A Bacena só fala a verdade, a Bacena não fala mentira Quando ela bebe fica igual a Shakira Lúca, louca, 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 vai! Totalmente louca, 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 totalmente louca Vi ela, vi ela beber, já vi que não tem jeito A que pisca é de lego, ou então a pig e aipo Nós, nós vamos beber chum até o dia amanhecer Ela, ela fica tarada e bota bebida na boca Olha como que ela está, tá, 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 tá Totalmente louca, 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 vai! Totalmente louca, 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 vai! Totalmente louca, 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 vai! A Bacena só fala a verdade, a Bacena não fala mentira Quando, quando ela bebe fica igual a Shakira Louca, 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 totalmente louca, louca, vai! Totalmente louca, 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 totalmente louca Vi ela, vi ela beber, já vi que não tem jeito A que pisca é de lego, ou então a pig e aipo Nós, nós vamos beber chunga até o dia amanhecer Ela, ela fica tarada e bota bebida na boca Olha como que ela está, tá, 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 tá Totalmente louca, 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 vai! Totalmente louca, 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 vai! Totalmente louca, louca, vai! Nós, nós vamos beber chunga até o dia amanhecer Dance, 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 dance